Galerinha do blog Nejo, hoje eu tô recebendo aqui mais um nome aí que promete bastante no futuro da música sertaneja. Dois meninos aqui. Meninos é jeito de falar também, né? Dois meninos assim que tem muito futuro pela frente, vem de um estado, uma região que é muito proeminente no sertanejo, tem uma importância muito forte, que é ali da região de Ribeirão Preto. Os meninos vieram pra cá hoje pra gravar esse papo comigo, através da Vanessa aqui também. O Rom Stasca, que é um dos meus produtores favoritos aí, um dos mais talentosos na minha concepção no Brasil, é quem produz esses meninos aí, tá produzindo mais recentemente. Recebendo aqui hoje pra falar das novidades e logo depois aqui, quem estiver acompanhando, na descrição do vídeo vai ter as modas aí, exclusivo aqui do blog Nejo, no violão e em voz também, precisa acompanhar. Recebendo aqui, pela primeira vez, de muita, se Deus quiser, Enzo e Murilo. Bom demais, fala Marcão. Prazer gigantesco pra nós estar aqui. Tem que falar que nem na rádio aqui, tem que conversar que nem na rádio. É, né? Conversar é normal. Alô, ouvintes do blog Nejo aí. Aqui é normal o quê? Tudo da firma. Bom demais da conta, é um prazer gigantesco pra gente, cara. Agora que eu coloquei esses microfones aqui, comecei, eu fui vencido. É, né? Fiquei resistente a ficar colocando aí, tem um amigo meu, lá de Foz do Iguaçu, que tava com esses dois microfones parados, eu cheguei na casa dele, olhei, O quê? O que é esses microfones aí? No rolo. Aí, uai, pensei em te passar mesmo, falei, então juntou. Aí, ó, já era. Um abraço pro Bruno Matheus aí, meu parceirão também. Uma priseira. E, te perguntar pra início de conversa, você foi batizado, seu nome artístico só Enzo ou é nome de batismo? Não, cara, é o famoso codinome, o pseudônimo aí. Ah, bom, porque eu falei, você foi batizado naquela leva de Enzo que teve? Não, cara, é o pior, cara. Tem uns milhão de Enzo na semana. Nossa, o pior é que eu sofro com esse negócio, cara, todo mundo, pô, mas Enzo, o cara Enzo falou, gente, é o seguinte, eu e o Murilo, cara, nós já estamos com 10 anos de dupla, cara, já tem um bom tempo. Mas é na hora que eu olhei pra cara desse, mas não é novinho. Não é novinho. Não adianta falar que é novinho, não. Então, na época, quando a gente fez, que a gente colocou o nome, não tinha esse negócio, né? Todo mundo fica achando que a gente tá, entrou na época do Enzo e Valentina, né? Era Enzo e Valentina mesmo. Nossa Senhora. Enzo e Valentina era, acho que foi uns 10 anos atrás. Exatamente, virou uma febre, né? E foi todo mundo. Exatamente. Eu achei, se fosse, você tinha que estar com 10 anos aqui, e tinha sua mãe e seu pai te acompanhar na entrevista, a gente podia falar muitas coisas, não podia falar palavrão na entrevista, né, Murilo? Vocês são parentes ou juntaram só pra dupla? Como é que é? Cara, todo mundo acha que nós é irmão, mas não são parentes. Não, pelo amor de Deus, irmão já é demais. É, a gente briga igual irmão, mas não. Ele fala que não é dessa leve de enzo, mas tem uma carinha de enzo, carinha de menino aqui, ó. Eu falei que ele, quando o Murilo chegou, eu falei, você é parente do César e Paulinho? Parece César e Paulinho, olha aí, gente, olha o close nele. Marcão, você acredita que você não é o primeiro, não, né? Eu vou nos lugares, você fala, rapaz, você parece tanto que César e Paulinho. Tô louco, velho. Se tiver o talento deles lá, tá bom demais, né? Se tiver o talento... Sou muito fã do César e Paulinho, bicho-maria. Você é o segundo da voz da sua? Sou a primeira. Você é a primeira? Eu vou falar que o Paulinho, pra mim, é um dos top 3 de segunda voz no Brasil, assim, de qualidade, técnica, cara, tem mitos envolvendo ele cantando de segunda, que ele ia gravar primeiro, pra depois do César gravar, então, cara, era foda. Eu sou muito fã de segunda voz, cara, eu acho muito bonito, segunda voz é, né? Principalmente Mato Grosso e Matias, eu acho que, nossa senhora. Ali que é velho. Matão ali é problemático. Eu até xin quando eu falo, tão bom que é. Ah, que bom, é, cê-ducação, hein? Cê-ducação demais. Cara, mas é bom demais, são 10 anos de dupla, mas... 10 anos, cara. E estruturada, assim, agora, como vocês estão vindo com esse projeto mais bem estruturado, já tem quanto tempo? Cara, nós já estamos com esse projeto, tem uns 2 anos, né? Que nós viemos, toda aquela velha conversa de estruturar, né? Porque é muito difícil, cara, o pessoal até que é do Ram, vai entender o que a gente tá falando, que é muito difícil a gente mudar a chave, né? É muito difícil a gente sair dos showzinhos ali, pequenos, pra mudar o patamar, pra gente mudar, então a gente tá muito nessa fase, fase de estruturação. Tamo com uma música nova, né? Que a gente tá, que produzimos, inclusive, como citado por você, pelo Romes, e a gente tá nessa fase aí, cara, mesmo de divulgação da música, do nosso trabalho, né? O pessoal conhecer de verdade a gente. E foi muito tempo em bar também. Cara, nós fizemos, viu? Fizemos bastante. A região de Ribeirão que gosta muito de umas músicas mais tradicionais. É, exatamente, cara. Nós fizemos, nós começamos a dupla tocando em barzinho, né? Como o Murilo cantava sozinho, né, Murilo? Eu cantava sozinho, aí, tava precisando de um cara pra tocar um violão, encontrei esse menino aqui. Pagava um preço bom, viu, Marcão? Eu já devia ter fugido ali. Ele não queria cantar, não queria cantar, não. Falei, cara, você já toca, porque você não começa a fazer uma segundinha pra mim aqui? Aí, você vai aumentar o cachê? Falei, não, peraí. Calma, peraí. Não, é... Tô te dando uma oportunidade. Fazer duas coisas, você ganha nada. Tô te dando uma oportunidade, velho. É bom pra você aprender. Crescer na vida, pra você crescer, pra você virar um profissional, assim, com aquele papo. Aí não é conversa. E o cachê, cara, era tão pequenininho. É, normal, de barzinha é isso, né? Nossa senhora. Aquela escola doída, porém necessária. Necessária, 100% necessária. Porque é lá que a gente aprende música, né, cara? Lá que a gente aprende música que as pessoas pedem, você fala pro cara, você chega em casa, mas que caramba de música que é aquela? Aí você vai ver, você fala, pô, velho, doa pro fulano. Gosta, pede a gostar, né? Aí que vai, criando repertório, né? Não tem jeito. Surgiam umas muito doidas, né? E eram bons desafios. Às vezes é bom, assim, não é que o povo vai pedir hoje diferente. É, exatamente. Hoje em dia você vai pedir e o pessoal não sabe, não vai saber não. O pessoal não vai com o repertório decorado, é difícil, né? É, geralmente, pede geralmente as mesmas músicas de sempre, né? As músicas que tá rolando no momento, assim. É quem toca no barzinho, pelo que eu tô acompanhando, né, esse tempo aí, é as mesmas músicas. E é o mesmo repertório. Acaba, às vezes, eu, o Enzo, né, quando fazia, começou lá atrás. Tipo assim, a gente cantava, era três duplas numa noite. Era um repertório totalmente diferente. Hoje não, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Nê, e você já vem de uma família de músicos, assim, também, que eu tava conversando aqui antes da entrevista com você. Seu pai já tem dupla, seu pai conhece os antigão aqui de Berlândia, tudo. Sim, sim. Conta essa história na música aí, da familiar sua. Cara, meu pai, ele sempre foi cantor, né? Os cantores lá de trás, bem lá de trás. Lançaram um CD, vai fazer uns 15 anos, que chegou até a ser bem conhecido na região toda aí, né, que é o Kiá com carne moída. E minha família, meu pai, meu tio, então eu já vim de uma linha de pessoas que gostavam de cantar, porém, meu pai não queria que eu cantasse. Falou, não, isso é muito sofrido, esse caminho. Não é isso, né? Quem canta não sai. E não gosta que os fi cantam. É, sempre sim. E os fi quer cantar, porque ver o pai cantar, não tem como virar. Não, eu sempre gostei muito, 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 desde pequenininho. Na minha filha, no mesmo caminho, ela, o sofrimento que foi, e ela quer encantar, já faz recital, já faz, canta, toca ukulele já, vai começar a falar no violão, e ela não quer largar de cantar também, não. É, e meu pai não falou, não, você não vai cantar, você vai terminar a escola, que não sei o quê. Aí chegou um ponto, que eu tava já cantando, já mesmo que ele não queria, que eu falei pra ele, ele falou, pai, eu amo fazer isso, né, deixa eu fazer isso. Falou, vai, vai, vai embora. Foi o que foi, Marcão. Faz esse trem logo, não é isso, né? É, e tô até hoje aí. E é bom que vocês andam na região também, que esses dias, não sei quem eu tava gravando, que a gente falou sobre isso, que é impressionante, que ali na região, toda cidade tem uma dupla referência. Tem. Ali na região de Ribeirão Preto, você tem, em próprio Ribeirão, tem o Lucas e Luan, que eu não sei, vocês são de Ribeirão mesmo? Ribeirão Preto. Ribeirão mesmo, ali São Simão, você tem o João Pedro e Cristiano. O João Pedro e Cristiano é de Miguel Lopes. Miguel Lopes, isso mesmo. Ali em Sales Oliveira, tem o Augusto e Atili, Mococa tem os Cotonete. É, como é que é esse? É isso. O Diego Arnaldo também. O Diego Arnaldo, são de Goiânia. Goiânia. De Ribeirão também. E toda a região ali, andam um pouquinho mais, tem o Rolando Boldrin, São Joaquim da Barra, é uma região que tem história. O Lourenço e o Lourival moram em Ribeirão hoje, que é a dupla que eu mais sonho em gravar, que eu nunca gravei entrevista com eles. Mas os véi é difícil. São Paulo. Todos os véi na música sertaneja é os mais complicados de conseguir marcar, porque você tirar isso de casa, gravar no blog e tal. Blog o quê? Não, deixa eu dizer, isso aqui mesmo. Eles não atinam assim, porque os caras às vezes querem ver eles assim nos programas. É difícil tirar isso de casa. Com certeza, cara. E ali eu sou fã do Lourenço e Lourival. São mãozinhos demais, né, cara? São coração enorme. Encontro muitas vezes com ele lá na região. Até no mercado, se eu já estava no mercado lá em Ribeirão Preto, estava comprando os nem um suco, olhando para o suco, né, rapaz, não sei se eu pego esse suco, suco, é. Estava olhando um suco lá, aí de repente chega do lado, falando... Um suco alcoólico. É, aí ele chegou do meu lado assim, o Lourenço falou, você consegue ver para mim quanto está o preço da, como faz aquele adoçante? Eu não estava com esse terno, não, né? Estava com o terno. Não, não. Estava com o terno. Estava com o terno. Você não vê aquele preço? Eu olhei assim, falei, uai, rapaz, é ele? Falei, você é da dupla Lourenço e Lourival? Ah, meu filho, sou eu mesmo. Ah, eu já vi o terno, já me abracei ele. Já não, demais. Nossa, eu sou fã demais. Não, teu Fabrício, ele de São Sebastião do Paraíso. São família toda ali da região. Exatamente. Ele fez muita coisa para lá, né, cara? Antes de formar com o Fred, ele fazia muita coisa em Ribeirão. Então, ali é uma região fortíssima no sertanejo, que eu gosto de acompanhar, porque tem história no sertanejo, tem importância e a galera não dá respaldo para qualquer um, não. Dá respaldo só quando o artista é bom, que a galera realmente faz acontecer, ajuda, abraça a causa, vamos dizer assim, né? Exato. Exatamente. Então, tem que ser bom, que senão você não passa na chancela ali, da região ali. Não, não, cara, ali tá bem. E Ribeirão tá cada vez mais forte, né, os negócios do sertanejo. Vou estar lá mês que vem, gravação do João Bosco e Vinícius lá. Ah, é verdade, vai ter bastante participação boa, né, cara? Vou estar lá acompanhando, os meninos chamaram, e eu tô ultimamente indo em poucos, mas nesse desde eu vou, que vai estar toda a galera da internet. A gente aproveita e faz um all-in lá. Top demais. Bom demais. E quantos trabalhos já gravados na carreira de vocês? Um pouquinho desse resumo de projetos que já saíram aí. Ah, sim. Cara, nós gravamos em, saiu em 2016, na verdade, que foi o nosso primeiro projeto. Foi um CD, na verdade, CD propriamente dito, né, no, é... 2016. 2016, nós gravamos lá em São Paulo com o Edinho, da Atmosfera. Ah, parceiro meu também. Você deve conhecer muito bem. Gente boa demais. Nós gravamos lá um álbum que chama Simplesmente Inacabável. Ele é composto por 12 músicas e das 12, somente uma não é nossa. As outras foram, foi bem na época de composição, que a gente tava numa vibe assim, vamos fazer um CD e tal, né? Foi o nosso primeiro projeto, cara. E nós lançamos recentemente, né, um projeto que se chama Pra Ouvir Sem Dó, que é composto por 60 músicas, cara, somente de regravação, que tem música anos 80, 70, 90, inclusive algumas já dos anos 2010 ali, daqui pra frente. Exatamente. É uma história meio doida, mas assim, ela envolve bastante essa música que a gente quis trazer pra nossa pegada, né? Pra nossa forma de cantar, que o Murilo... A forma do Murilo interpretar, né, que é uma primeira voz, não tem jeito, né? Então é um projeto que, assim, nós particularmente gostamos muito de ter feito, que a gente sempre quis fazer, né? Então é justamente pras pessoas que, quem não conhece a gente, né, eu sempre batia muito essa ideia com a gente, o pessoal não conhece a gente, tem que primeiro ver música que eles conhecem com a nossa interpretação, né? A gente sempre pensou muito nisso. O pessoal me pergunta muito isso, Marcão, o que que rola? O duplo tá começando a gravar? Eu faço, você falou justamente uma coisa que eu acho importante. Sim. Na verdade, você tem que ter um equilíbrio, vamos supor, um trabalho, vamos supor, de 10 músicas, você bota 3 inéditas e 7 regravações no momento da carreira, porque assim, a galera vai te pesquisar lá, vai lá pesquisar o nome de uma música já conhecida, vai ver quem que é essa dupla cantando essa música, vai lá te ouvir, e no meio de te ouvir, se ela gostar, ela vai ter interesse de pesquisar ou pesquisar seu nome, ou vai aparecer lá no automático, no algoritmo, as músicas suas, que as plataformas gostam mais quando você solta música inédita, mas o público gosta mais quando você solta as regravações, aí você tem que estar sempre equilibrando ali. Foi bem nessa linha que a gente preferiu seguir, justamente pra gente mostrar a nossa forma de cantar, o público conhecer a gente cantando as músicas que eles conhecem, né? E agora tem uns 12 dias, mais ou menos, 12, 13 dias, que nós lançamos nossa primeira música de trabalho, que a gente tá trabalhando realmente, né? Que é a Espelho Meu, que a gente lançou, tem, subiu nas plataformas, aí tem em média de esses 12 dias aí, e é a primeira música de verdade que a gente tá trabalhando, cara, né? Já tá nas plataformas, então a galera que tá assistindo a entrevista aí, quiser, e pesquisar, já tem, logo depois da entrevista, já tem os meninos aqui cantando Espelho Meu, produção do Romestasca, né? Produção do Romestasca, nosso grande parceiro lá de Ribeirão Preto. É o primeiro projeto que vocês produzem com ele? É o nosso primeiro projeto, cara. É, e esse, o Proversão Sem Dó, você deve conhecer também, foi produzido pelo Juninho Tamboroso e eu, nós dois que fizemos a produção, Juninho Tamboroso que toca no Rio Negócio Limões, grandíssimo amigo nosso, inclusive mandar um grande abraço lá pra ele, que é muito parceiro nosso. A gente fala de Franca, né? É, exatamente, é, eu canto. Então, ele que entrou, a gente fez bem na, tava ali no finalzinho da pandemia, cara. Então, a ideia foi do Proversão Sem Dó, foi, o pessoal tava fazendo muita live, então vamos fazer live também? Pô, mas eu tô me joando de live já, esse tanto de propaganda, não, mas vamos fazer uma live, então, sem propaganda. Vamos fazer o seguinte, vamos só fazer as músicas, não vamos falar nem boa noite, nem boa tarde, vamos embora. Sem público, sem nada. Deu rec e pronto. Deu rec, 3, 4 e pronto, cara. Foi um negócio bem assim mesmo. Cara, tá faltando isso aí, um negócio mais com energia massa, os estandes soltaram um negócio agora, velho, gravado lá em Nova York, que você ouve, você vê que é tudo ao vivo, até o som da bateria, você vê que é até mais seca, assim, que não percebe, que quase não tem edição, pra ficar bem ao vivão mesmo. Ah, isso é bom demais, né, cara? Eu gosto demais dessa proposta ao vivo, né? Eu acho que ela, que é, eu e o Murilo, a gente tava conversando esse dia, pô, tem cantor, tem artista que parece que fica melhor no estúdio, e não fica tão bom no ao vivo, e tem gente que é o contrário. Mas, assim, eu e o Murilo, a gente tem uma proposta muito, gente, a gente prefere mil vezes fazer um negócio ao vivo, errar, 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 não dá pra voltar, não dá pra voltar, não volta, do que aquele negócio no estúdio, cara, a gente prefere uma coisa muito mais, que nem você falou, cara, né, tipo, uma coisa muito mais natural, né, tanto pra gente, quanto pra quem tá ouvindo. Tira o som, né, não fica aquele som, sei lá, não é a mesma coisa. O ao vivo, com o estúdio, o som ao vivo também. Como é que chama o projeto que vocês fizeram? Desse de regravação? É. Pra ouvir sem dó. Pra ouvir sem dó também. Isso. Isso já tem quanto tempo pra vocês gravarem? Foi bem no final da pandemia? Foi, cara. Ele demorou um pouquinho a pós-produção dele, justamente por causa da pandemia, cara. Nós gravamos ele, foi em 2021, no final de 2021? Foi. No final de 2021, a gente ficou quase um ano, cara, por causa daquele negócio, vai, volta, abre, abre, volta, lockdown, sem lockdown. Então, demorou quase um ano a pós-produção dele, cara, pra fazer tudo, e a gente lançou ele, nas plataformas, no caso, foi, lançou, deve ter uns 4, 5 meses. Agora tá bem recente também. E a receptividade tá bacana da galera, assim? Cara, graças a Deus, né, Murilo? Sim, tá bom. O pessoal gosta muito, porque eu, modéstia a parte, falar do meu parceiro, né, o pessoal gosta muito da gente cantando no Mato Grosso e Matias. O Murilo tem uma pegada muito boa de Mato Grosso e Matias. Bem do Matão, eu sou fã daquele aí também. E uma das músicas que mais deu repercussão foi justamente a Enquanto Só Brilhar, né, desse projeto inteiro. Foi bem bonito. O pessoal, assim, divulgou bastante, né, a nossa forma, inclusive, ah, com esse esquema aí do Mato Grosso e Matias. Muito legal, cara, bom demais ouvir isso aí, que tem coisas com qualidade saindo aí. Mas tá falando aqui também, essa parceria de vocês com a Vanessa aí, ó, o telefone, pra quem quiser contratar os shows dos meninos aqui, tá aparecendo na descrição aqui do vídeo, 1699-637-6499, e já uma parceria, já que vem sendo construída há um tempo também, a Vanessa gerenciando toda a parte administrativa dos meninos, e um projeto sendo bem consolidado, pra essa fase nova, que é justamente essa fase das músicas inéditas e tudo mais, mas antes da gente falar da música espelho meu, eu quero até perguntar um negócio. Vocês começaram gravando principalmente músicas próprias. Isso. Você que é compositor também, na dupla, assim, mais? Quem é mais compositor é o Moíla. E esse que costuma escrever as músicas aí, que tem as inspirações. Você que costuma compor mais, mas aí pra essa música atual de trabalho, vocês resolveram chamar o pessoal lá da Taca Moda, que é o pessoal que tá crescendo bastante lá em Ribeirão. Exatamente, que são grandes amigos nossos, já tem bastante tempo, né, cara? E é aquele negócio, né, cara? Pra quem trabalha com música, sabe que fazer uma música não é simplesmente, ah, vamos sentar que hoje vamos fazer um sucesso. Isso não existe, né, cara? Então, tipo assim, e aquele negócio também que a gente tem que meter a grama do vizinho sempre mais verde, né? Não adianta. Então, tipo assim, a gente tem umas músicas e tal, só que a gente falou, pô, não é o que a gente tá esperando, né? Não é o que a gente gostaria pro momento. Então a gente resolveu... E a gente também queria gravar, né, cara? Isso. E sabe quando não tem a inspiração, fala, poxa, eu preciso fazer essa música tal, tô buscando isso. E a gente foi ouvindo músicos, ouvindo, 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 os compostores mandando, eu tentando pegar, sabe, alguma coisa que eles estavam fazendo. Ouvindo um milhão pra tirar duas boas. Exatamente. Que é o que não acontece. E indo pra Londrina, indo pra Londrina, eu tava com o Enzo e a Vanessa, né? Eu atrás do carro, escutando música, como eu sempre faço, escutando, escutando, aí passou essa. Falei, peraí, eu senti uma coisa diferente nisso aqui. Voltei de novo, falei, poxa vida, eu acho que isso aqui tem um papo legal, né? Uma história de televisão, não sei o que, espelho. E é um esqueletinho, né? Que caiu dentro da nossa estratégia pra assistir uma música, pô, pessoa ouviu, já decora o refrão. E se ficou na minha cabeça e me deu um chance na mente, eu falei, algum potencial tem essa isso aqui. E aí, fora atrás, gravar, né? E ela é, no projeto atual, são só inestas ou ela é mais poucas inestas, mais regravação? É, então. A espelho meu, ela tá saindo como um single, né? Ah, só single, por enquanto? Isso, exatamente. Estamos trabalhando, já estamos trabalhando ela, na verdade, né? E daqui alguns dias aí, média de 30, 60 dias, nós vamos estar lançando mais um, né? Que nós já estamos preparando todo um terreno aí pra gente tá fazendo um DVD até o final do ano, né? Que aí, realmente, nós vamos, aí tem que pesquisar música pra valer, né, cara? Aí é aquele negócio de trabalho de formiguinha mesmo, pra gente tá, pra esse DVD reunindo novamente, de repente, algumas regravações, juntamente pra entrar naquilo que você falou, né? Juntamente com mais músicas inéditas, pra gente tá trabalhando também pra um bastante Fazer o repertório, fazer o máximo pra acertar, né? O último projeto completo que vocês têm é o que vocês gravaram de regravação? E regravação, exatamente, isso é o Pra Ouvir Sem Dó, é o último aqui que a gente lançou com, que é maior, digamos, assim, né? Eu vou fazer aquelas piadas chatas, Pra Ouvir Sem Dó, mas foi difícil escolher umas músicas que é em outras notas que não é em dó, né? Nossa, isso é em dó, foi complicado. Ah, horrível. Peço, velho, peço. Já ouvi isso aí, viu? Já ouviu demais, né? Nossa, então vocês ouviu já, muita piada da mãe, né? Quem, não, faz parte, não dá não. É tipo isso, cara, mas vem da hora, a gente convida, é claro, toda a sua audiência aí, que gosta de umas, tem umas regravações lá, que vai gostar com certeza, tá? Foi um projeto Escolhidas a Dedo, bem numa pegada, a gente pensou em tudo, cara, desde os arranjos, mix, master, tá tudo pra ficar o mais confortável possível pra quem vai ouvir, né? Realmente ver, ouvir o que a gente quis entregar. Vocês até gravaram, então, com alguns produtores já no decorrer da carreira, sempre buscando aquela sonoridade que vocês mais estavam interessados em ter naquele determinado momento. É, exatamente, cara. Já fizeram vocês próprios, você, né? No caso, ele já foi produtor de projeto da dupla, o Edinho, agora o Holmes. Como é que é essa escolha, assim? Vocês realmente se identificam pelo que, assim, na sonoridade do Holmes? Porque, por exemplo, o Holmes eu gosto muito, quando o pessoal vem atrás de mim e fala, ah, que ele gravou um trem de violão, eu falei, vai nesse cara! Ele é o Holmes, que ali, o violão dele, ele comanda, ele que manda bem no violão, tanto é que depois que ele fez o Diego Arnaldo lá, muita gente quis fazer com ele. Ah, sim, com certeza. Aí ele fez o Aneto Frederico, naquela pegada do Diego Arnaldo lá, fez mais outro com o Diego Arnaldo, então... Ele gravou quase todo, quase todo, se não me engano. Teve um em Goiânia, só, acho que ele não tava, mas acho que ele fez parte da produção, né, mas ele foi, vem dizer, quase todos os dias, Arnaldo, né, cara? O violão, assim, pra mim, ele, de nylon, hoje é um dos principais. Não, com certeza. Minha opinião é a mesma, no tanto, quando a gente foi gravar o Espeiro Espeiro meu, eu falei, cara, puxa o máximo que você puder do acústico, não dá para tirar esse som acústico, como se estivesse no bar. Põe o violão de nylon, porque eu sou seu fanzaço desse som que você tira. Ali em Ribeirão também, fora ele, a gente tem muita gente boa, tem o Reinaldo, que explodiu depois do Gustavo Lima lá. A gente tem o Wesley Leonel. Isso, o Cheba também, que tá lá. O Cheba foi pra lá, que é daqui de Berlândia. Cada um falou de um jeito. É, porque ele é da minha, eu sou da época, porque ele ainda era o guieiro, começando a fazer as guias da galera e chamaram pra ser arranjador. Nós somos amigos de infância, o pai dele conhece o meu. Topelo direto lá também. Não, e ele cantando com o pai dele nas lives diretos, vê-lo assim. Foi criado junto. Bom demais, cara. E aí, ó, tem muito produtor bom, talentoso ali, e andar um pouco, tem, em Franca tem o Toninho, que é foda também. Isso, do Inmesquita, né? Que é do Rio Negro também, né? Tem muita gente boa ali na região e como é que é pra escolher, às vezes, o cara que eu falei, o que você se identificou melhor na sonoridade, assim? Cara, é justamente a entrega da sonoridade do momento, né? Junta com aquilo que a gente espera, com a sonoridade que a gente vê que o mercado pede, né? Então, é... A gente sempre busca essa questão de timbres, de... A gente é muito... Cara, pensa, 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 dois caboclo enjoado pra gravar, é nóis, cara. Tipo assim, a gente pensa... A gente quer o melhor, cara. A gente quer rever... Vamos brigar com os grandes, então a gente tem que vir brigar, brigar junto, né, cara? Então a gente pensa muito em questão de master, ouvir em várias plataformas. Pô, vou ouvir o que? Ouvi só no carro? Põe no celular? Tá igual? Tá batendo? O que que tá faltando, né? E uma das grandes referências que a gente teve em Ribeirão, né? Já vínhamos estudando ele há muito tempo, né, Murilo? Sim. E uma das... Nós escolhemos justamente o Romes por trazer essa pegada mais nova, por ter essa pegada forte de acústico, né? Então, é... Foi ele que a gente acabou escolhendo aí. Bom demais. E vocês gostam... Pra vocês, que nem você falou, por conta dessas vezes semelhança, ou então essa interpretação que tem mais tradicional que vocês têm, a galera gosta mais de ouvir vocês cantar uns negócios mais tradicionais. Sim, cara. É... Nós é... É até um pouco complicado, às vezes. Porque, assim... Quem conhece a gente, conhece a gente cantando as músicas mais tradicionais, né? E às vezes quando a gente chega com a música mais... O povo já... Ah, maravilha! É aquela velha história, né, cara? Passei por isso demais. É, então... Então, é uma outra chave que é difícil de virar também, né? Além dos tipos de show lá que a gente tava falando. Mas, é... Tamo tentando e tamo conseguindo, assim, falou, pô, gente, ó, o mercado é isso aqui, pede isso aqui, o tradicional nunca vai morrer, né, cara? A gente ama, né? Mas... Não, demais. Mas a gente precisa entregar com o mercado aquilo que tá rolando, né? Porque senão a gente vai ficar pra trás, né? Então, é... A gente vai bem nessa linha. Eu sou desse pensamento também, mas é difícil. Porque cantei com o meu irmão, que é a Chará do Murilo, inclusive. Falei pra aí que o Murilo na minha família já tem dois, meu pai e meu irmão. E aí, nós cantávamos isso aí, cara. E como eu tocava viola, velho, na época, que viola é assim, quando você para de tocar ela todo dia... Ixi, eu gosto dele, né? Depois, você não sabe mais tocar depois de um tempo. Aí ela fica mais de enfeite aqui agora, porque tocar mesmo, eu não toco ela aí atrás de você. Sim. E aí é o seguinte, a gente tocava muito modão, assim, muita raiz, e o pessoal gostava. Só que a gente não conseguia entrar nas casas mais da galera, não conseguia prosperar, assim, financeiramente como artista, né? O próprio João Carreira, da entrevista semana passada pro Dudu Porcena, falou isso também. Se eu tocar só viola, eu não sobrevivo. Se eu fizesse só viola... Ou seja, é difícil esse equilíbrio, né? De conseguir gravar uma coisa mais moderna e continuar agradando o público que gosta do mais tradicional, né? Exatamente, cara. Nós passamos... Ainda mais seu pai, que é pra que te puxou orelha nisso aí também, né? Meu pai fala, rapaz, o que você tá fazendo? Meu pai, hoje a gente segue, o segmento aqui não dá certo aí. É o que fica cobrando, às vezes, de fazer o trem mais tradicional pra gostar. Quando a gente vai tomar a cerveja, eu e ele, ele coloca umas músicas, eu nunca vi na minha vida, eu sou sincero com você. Fala aí, refi, o que você acha dessa música, né? Fala, pai, eu amo isso aí, mas não dá pra tirar pra pôr no show. Porque ele quer que tire aquela música pra pôr no show. Fala, não dá, pai. Faz um show paralelo. É, só se for, velho. É uma coisa complicada, né, cara? Nós tivemos uma fase que eu toco um pouquinho de viola também, eu dou uma enganada. E nós tivemos uma fase, cara, que a gente começou a fazer e começou a pintar coisa mais... Não, mas cadê a viola? Cadê a viola? Você acredita? Aí você, no meio da... Tô fazendo um show na balada pra surgir um caboclo lá. Ô, Ernesto, cadê a viola? Fala, rapaz, mas aqui... É uma coisa bem complicada, né, cara? É tipo um... Você fica em cima do muro, você fala, meu Deus, pra aquele lado que eu corro, né? Então, é... E eu até colo que os meninos aqui, por exemplo, o Lucas Reis e Tassi aqui de Berlândia, eles estão largando aos pouquinhos a viola e os dois são dois dos maiores violeiros do Brasil. Que bom, hein? Isso aí eu vou desanimando, falando, não, mas tudo bem equilibrar, mas abandonar não dá, né? Não, não dá, cara, de jeito nenhum. Nós ainda... Nós ainda... A gente continua uma fase de vez em quando, né, Murilo? Umas tradicionais. Sim, no meio do show a gente mete uma viola, porque a gente aproveita, né? O bom das fases de regravação, às vezes, assim, da galera gostar é que dá pra cantar uns treinos tradicionais também e agradar um público novo. Até justamente por isso. E, às vezes, a ciência de você gravar um projeto de regravação é você saber escolher umas músicas que a galera não costuma regravar e que, às vezes, começa a ser conhecida de novo por causa do A6, né? Grande parte dos artistas que fizeram sucesso com regravação foi dessa forma, né, cara? Na época do projeto A6, vocês fizeram isso e deu certo com o Encontro Só Brilhar, né? Que foi pouca gente que regravou. Exatamente. E tem muita música ainda lá, cara, que quatro meses é relativamente pouquíssimo tempo, né? Que eu tenho certeza, assim, que ninguém ainda regravou. E que eu ainda acho que vai virar aquele negócio... É, a gente vê muito hoje com a galera mais jovem, dos 18, 20 e poucos anos, né? Cara, já acontece do pessoal chegar e falar assim, rapaz, toca, tentei te esquecer do Cleiton Romário. Olha aí. Falou, cara. É verdade. Você dá vontade de tacar o violão no cara. É, exatamente, mas é uma coisa que na nossa época, por exemplo, que nem o Jorge Matheus quando regravou lá o Tem Nada a Vê. A gente não sabia que era o Tem Nada a Vê do Bruno Marrone, não é? A gente não sabia. Então, pô, Tem Nada a Vê do Jorge Matheus. E na época o povo falava, ah, isso aí não é do Jorge Matheus, não é do Bruno Marrone. Mas esse dia eu fiquei, sabe o que eu fiquei bravo? Fui na gravação do DVD do Bruno Marrone, o último, lá em Belo Horizonte, que eles gravaram só as músicas deles, que outros artistas tinham regravado já. Nossa, sim. Pra meio que falar assim, só pra carimbar, essa é nossa. Aí eles gravaram, o amor não é jogo de azar de novo, né? Tá na hora. Aí o site, as páginas sertanejas, né? Os Nutella, os meus ficam, eu falo, meus filhos, mas eu puxaria deles. Falou, Bruno Marrone regravaram o Jorge Matheus. Eu queria bater nesses caras. Gente, para de falar bobagem. Cara, exatamente, deve... Surgiu muito disso, né, cara? Essa questão de... Pessoal não sabe, eu, por exemplo, não sabia de muita coisa, né? Então, é... Vai... A gente busca muito isso daí também, de... Dessas músicas consagradas já, trazer pra uma linguagem mais nova, né? Que o pessoal consumir, né? Bom. Porque a música é boa em qualquer época, não adianta, né? Cara, mas esse projeto agora, de trabalhar esse single. A galera, às vezes, faz já um DVD direto. Mas vocês têm um DVD recém-gravado. Trabalhar um single, às vezes, parece mais complicado que gravar um projeto inteiro. Conta um pouco como tá sendo essa estratégia de trabalho de vocês. Vocês têm vídeo dessa música? Ou vai ser só o áudio? Como é que vai ser? Vai ter clipe? O que que é? Conta pra galera que tá vendo. Tem clipe, né? Pra quem não assistiu, aliás. Já foi lançado, inclusive. Ele tem um clipe que nós fizemos dentro do estúdio do Holmes, né? Que foi uma estratégia mesmo de fazer mais a captação nossa ali e tal, mexendo dentro do estúdio. Uma coisa mais relativamente simples, né? E a ideia, cara, do single foi justamente a gente tentar puxar o gancho do Prover Sem Dó, porque, assim, é um material que foi feito, que foi muito bem feito, assim, muito bem pensado, etc. E a gente não pode descartar ele, né? Então, a ideia do single foi, gente, ó, essa aqui é a música de Trabalhantes e Murilo Chicletinho, só que tem mais coisa lá também. Quem entrar no nosso canal, por exemplo, já vai ter as músicas lá, pô, olha a música que o Zuminan gravou, a música do Bruno Marrone, a música contra o Curioso Matias. Essa foi a nossa ideia, né, Murilo? Exatamente. Fora que, inédita de vocês na carreira, tem um projeto que tinha mais música sua, e desde então o foco sempre foi mais em regravação também. Isso, no Prover Sem Dó foi somente em regravação. O nosso primeiro projeto, que é o Simplesmente Inacabável, né, que é lá de 2016, as músicas é uma coisa até que de vez em quando dá um choque lá, uns curto lá com a gente, com o pessoal lá dos investidores, o pessoal que trabalha com a gente, né? É, porque são músicas boas, só você ouvir, você vai falar, pô, a música é boa, só que é uma opção com o papo daquela época. Sim. Será que hoje cola? Às vezes quer pôr no show, os investidores, o escritório, vamos pôr, ficar encantado com vocês. Mas eu vou te falar, eu vou te até cutucar nisso aí. Cara, o bom da gente trabalhar com música é que às vezes a gente tem uma opinião da gente. Exato, exatamente. Que a gente precisa ouvir o lado leigo. Então às vezes, por exemplo, você tem um investidor que ele não é da música, que ele vai, ele quer, ele tá ouvindo na casa dele. Isso. E às vezes o que o cara ouve e acha boa é justamente, pô, então... Por isso que às vezes a gente acha assim, não entende quando uma música estoura. Aham. Que música ruim dessa que não fala nada com nada? Mas o povão gosta, entendeu? Às vezes tem essa coisa de saber sempre andar na corda a mão. Porque a gente músico quer gravar uns negócios bem conceituais. É, exatamente. Do mercado. É. E às vezes o povão mesmo gosta de um negócio mais simples, né? Agora eu te ganho até, hein, Fabiano. Misericórdia. Agora eu te ganho até, mas que da hora, pô. Bom demais. É sempre... Toda ideia de bom grado é sempre bem-vinda, né, cara? Às vezes é até bom, assim, trazer ela para os momentos atuais, aproveitar o Holmes ali e pôr uns arranjos para o show, sabe? Sim, sim. Vamos trazer uns arranjos para o show aí, entendeu? Então, eu falo assim que às vezes a galera vai conhecendo também, porque eu acho importante a gente ter um repertório próprio também, sabe? Sim, muito importantíssimo. Equilibrar as regravações para a galera conhecer. Encaixando. Encaixando. Regravação. De repente a galera, ó, olha essa aqui, ó. E vai lá e a galera vai ficar ouvindo ali. Pô, o que que é isso? Aí você vai testando um em cada show. É, exatamente. A galera não gostou. Tchau. Já manda ele embora. Essa aqui não cai, eu não gosto da galera, não. Eu falo porque eu e meu irmão gravava pouquinha coisa nossa. Muita coisa ruim. Mas tinha coisa que não podia faltar, gente. Tem uma música que a gente gravou uma vez, que minha, inclusive, que eu sou péssimo em compostor também, eu me acho um péssimo em compostor. Mas essa música, a galera usava para entrar em casamento. É mesmo? Ih, foi mó... Olha só para você ver como que... Onde é a música nossa? Achei que a gente não sabe. Eu postei o disco inteiro no palco MP3, um disco nosso que a gente tinha, e a galera não entende a força que o palco MP3 tem. Lá em Portugal, uma rádio de Portugal baixou essa música lá, pelas novidades lá, que o palco MP3, ele dá apoio para o artista novo. Se ele gosta, se você preenche todos os requisitos lá, usa a plataforma, ele vai te dando destaque. E aí, um dia, colocaram a nossa música lá, a música ficou na região lá onde a tocava, ela ficou nas 10 mais durante 3 meses. Aí estava lá na lista de 10 mais, Zezé de Camargo Luciano, Marcos Murilo, Vitor e Léo, eu falei, gente, do céu, 3 loucos, lá em Portugal, nunca fui lá. Vai entender, né? Às vezes a gente não sabe onde a música chega, então às vezes é bom assim também colocar para testar, fazer a galera, mostrar para a galera, enfia o gola abaixo e vê o que eles acham, vai que gosta, é igual dar remédio para criança, né? É, exatamente, é, não. Aí, aí, tá vendo? Agora não tem onde foi onde escapar, agora não dá mais. Agora acabou. Uma nova música é simplesmente. Nossa senhora. Marcau Põe Juiz, que fez assim, sentenciou. Tá mal, bateu, 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 bateu. Mas é bom demais, a música nova que a galera quiser conferir, Espelho Meu, que não é de vocês, mas do pessoal da Taca Moda, que é o Tom Baratela. É engraçado que a música vai dando voltas, né? Tom Baratela, gente, compositor hoje, um dos maiores compositores do Brasil, era parceiro do Arnaldo, na época daquela música Tô Ruim, Tô Ruim, Tô Ruim, então que depois foi regravado para o Zé Ricardo Thiago, então é só para vocês verem como é que a música vai dando voltas, né? Bom demais. Nossa, essa época também era boa, né, cara? Era a época dos chicletinhos, né? Foi a época que surgiu o maldito termo sertanojo, que o povo velho que não gosta, ignorante, acho que até hoje é isso, né? Mas já mudou muito, né, cara? Não é mais isso daí. Cara, acho que o sertanejo depois que aprendeu a se inserir no meio da galera mais jovem, só que isso esse ano voltou um pouco, mas isso por outras questões. Você entra no Twitter, você vê o povo xingando o sertanejo, que o povo do Twitter gosta de pop, esses trem, mas você vai para o Instagram, já é diferente. Com certeza, fica aquela guerra de plataforma, né? Por isso que é bom ter perfis em todas, ó, dica para os artistas, tenham perfis em todas as plataformas, porque cada plataforma é um público diferente. Para a gente ir encerrando a entrevista, conta um pouco também dessa estrutura de trabalho de vocês, vocês têm os investidores, vocês têm a Vanessa que cuida, e é bom às vezes a galera que me assiste, gosta de acompanhar, eu falo com artistas menos conhecidas, assim, do público nacional, justamente para entender, porque muitos de Marcão estão difícil sair do patamar que eu trabalho, como é que faz isso e aquilo, e é bom ouvir de quem já consegue trabalhar numa certa estrutura. Sim, cara, a gente buscou, né? É uma coisa muito complicada, porque, assim, a dupla sozinha, né, ela é muito difícil conseguir sair daquele limbo. Quer fazer, não é errado não, viu gente, não acho isso errado de jeito nenhum, é necessário, né, uma escola, né, mas sair dali é muito difícil. Ah, beleza, eu consegui o investidor, mas e aí? Né, então, assim, não é o investidor, ele está ali para investir, mas e qual é o passo, quais são as estratégias, né? Então, é, o que a gente vem fazendo, complementando a sua pergunta, cara, é sempre buscando coisas novas para show, né, entrega, aquela entrega diferenciada para o público, né, música nova, música legal, né, e pessoas que trabalham com você, que sejam tão apaixonadas pelo seu negócio quanto você é. Eu tenho o mesmo pensamento que o Enza, que ele fala a mesma coisa. Isso, é exatamente, é uma coisa muito difícil, né, quem sou eu para falar alguma coisa, né, tipo assim, para seguir o papel da conselha para alguém ainda, né, mas assim, é uma coisa muito difícil de acontecer, só que as pessoas falam, pô, eu tenho investidor, mas o negócio não vira, pô, mas e quem faz o seu meio de campo quando você não está, né, então eu acho que o nosso principal divisor de águas foi ter encontrado uma pessoa, que no caso a Vanessa Mendes, que trabalha com a gente, que ela, cara, ela é tão apaixonada pela dupla, tão apaixonada pela dupla que nem o meu avô quando eu comecei a tocar. Essa é apaixonada mesmo, essa é apaixonada mesmo. E a gente sentiu uma grande diferença, porque assim, ela trabalha no nosso sonho e isso tornou um sonho dela também, então assim, eu acho que falta isso para quem quer mudar o patamar, para quem é uma pessoa para atender o telefone, para ligar, para passar carão, para ouvir borracha, né, então assim, é um segmento, é um caminho que a gente vem tomando que, como você diz, se Deus quiser vai chegar muito longe ainda, mas até onde a gente chegou a gente viu que fez a diferença. A partir desse momento, investidores, um planejamento feito de maneira concreta, né, sem muito desvio, pessoas que trabalham, que acreditam no projeto como você acredita no seu, né, que realmente fez a diferença. Cara, que eu vou até falar, vai parecer polêmico, eu falo uma coisa, mas parece polêmico, mas é aquele negócio, quando você vai colocar na frente de um investidor oportunidade de investimento, tem N investimentos que são mais lucrativos do que a música. Sem dúvida. E música é muito mais arriscada, assim, porque é muito mais gente tentando e o funil é muito menor. Muito menor. Por isso que eu acho que mais importante do que o resultado que vai trazer de investimento é você pegar pessoas que sonham junto com você. Exatamente. Porque a música, ela é movida a sonho. Por isso que é importante você ter gente que sonha junto, né? Exatamente, cara. Porque o cara não vai investir pensando apenas no retorno que ele vai ter, mas ele vai investir porque ele sonha naquilo, de tanto quanto você vai trabalhar, né? Exatamente, cara. É uma coisa, é absurda, assim, a diferença que a gente sentiu quando isso aconteceu, né, cara? É uma coisa que eu acho que todo mundo precisa ter e uma coisa, assim, é de bater o martelo mesmo, né, cara? Tipo, tipo, pô, você vai estar com a gente, vai estar e beleza. Então, bora pra cima. Isso aí que faz o bicho pegar. Cara, é bom demais estar com vocês aqui. Que isso, cara. A gente que ajuda. A galera que tá assistindo aqui, inclusive, ó, na descrição do vídeo tem um telefone da Vanessa também pra vocês levar os meninos aí onde vocês quiserem, em Brasil inteiro, só armar uma logística favorável que dá pesinha até lá no Oiapó que é o Chuí. Dá nada não, cara. Fazer o show lá na divisa do Roraima pros venezuelanos que tá entrando, tudo assim, vai cantando, eles entram, bem-vindo ao Brasil e tudo mais. E também, na descrição aqui, tem o link com a playlist que eles vão gravar agora, cantando essas modas aí. Boa que eles regravaram também, além da música Espelho Meu também. Diversas músicas aqui com Enzo Murilo, exclusivas no Violão e Voz pro Blog Nejo. É só clicar no link que tá aparecendo na descrição aqui, se você tá assistindo pelo YouTube, claro, né? Se você tá assistindo no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde a entrevista tá indo pro ar, nas outras plataformas, é só ir lá no YouTube, no nosso canal do Blog Nejo, que tá lá, a playlist Enzo Murilo, Acústico Blog Nejo. Bom, de mais a conta. Gente, obrigado pelo bate-papo aí. Valeu, Martão. Gosto demais de estar com gente nova. Um prazer. Que eu falo assim, que eu não tinha conhecido ainda, gente que tem tudo pra acontecer na música também. Xô, cara. E vocês vão ver agora a qualidade dos meninos também. Obrigado. A gente agradece demais a sua receptividade e esperamos voltar aqui muitas e muitas vezes pra falar umas borrachas aí. Com certeza vai voltar em muitas aí. Acabar com a carrafa de café. Não, isso aqui não dá pra acabar com isso aqui não. Eu e a Vanessa já acabou com essa garrafa, que isso? Que misericórdia aí. Bom demais. Obrigado, cara. Vamos lá.